Oi Darks, meu nome é Ariadne Martins e você está no canal Dark Academy. O Não Queria Dormir Mesmo de hoje é a emparedada da Rua Nova. Antes de começar esse Não Queria Dormir Mesmo, não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar e ao final você me conta nos comentários o que você achou. Se você conhece alguma lenda, alguma thread, alguma creepypasta, alguma história de algum fórum, alguma coisa global, algo que seja mais folclórico ou da sua cidade, me envia por e-mail canaldarkacademy.com ou você pode me enviar no direct do Instagram se você gosta de ler os casos que eu conto por aqui, dá uma olhadinha lá no meu pingback é o pingback.com.br Você já ouviu falar da mulher que foi emparedada na Rua Nova, em Recife? Essa história é do escritor Joaquim Maria Carneiro Vilela e ele chegou a ter até uma segunda edição desse livro. Basicamente o livro contém um apanhado das coisas que saíam nos jornais da época, relatando sobre essa tragédia que tem muitas questões envolvidas. Porém, as pessoas não sabem de fato se essa história toda é uma ficção ou se de fato é uma história de mais uma assombração do Recife Velho. Falando em Recife, eu gostaria de mandar um grande abraço para a Roberta dos Sombras do Recife, que é uma pessoa talentosíssima que sempre está relatando sobre essas assombrações de lá. Então, beijo grande para você, Roberta. Eu te admiro demais. Então, como esse quadro não é uma cena do crime, sim, um não queria dormir mesmo, a gente vai se atentar ao sobrenatural de todo esse relato. Essa história se passa no século XIX e envolve a família de um comerciante rico chamado Jaime Favais. O Jaime descobre que a filha dele, Clotilde, estava grávida de um malandro chamado Leandro. E não obstante nesse cara ter engravidado a filha dele, ele também era amante da esposa do Jaime, a Josefina. O Jaime fica possesso com toda essa situação e manda findarem com o Leandro. E a esposa dele fica louca por causa disso. E o Jaime fica tentando fazer a filha dele se casar, para ter alguma honra lá na época. E aí ele arruma até um casamento ali com o primo dela, chamado João, mas o João não tem interesse em se casar com ela. E é aí que vem a parte mais macabra de toda essa história. Ele, tomado pelo ódio de tudo aquilo que estava acontecendo, condenou a filha dele a um ato absurdo, muito triste e muito macabro. Ele manda emparedar a própria filha. Ele faz um comparsa dele, que era pedreiro, fechar a porta que tinha em um aposento da casa com tijolos e depois esse pedreiro chega e ia até a polícia para contar o que ele fez, confessar o próprio crime e dá um depoimento detalhado para a polícia, falando que ele fechava a porta enquanto a moça estava envolta em um lençol branco, amarrado às mãos e os pés e gritando muito enquanto ela era ali enterrada, viva, dentro daquela parede. A polícia ignora o depoimento do pedreiro e Jaime, ele pega e foge para Portugal e fica por lá por três anos e depois ele volta para o Recife e ele começa a morar num sobrado que fica acima do local onde ele emparedou a própria filha. De acordo com alguns depoimentos e lendas locais, dizem que não muito depois do Jaime fugir para Portugal, o local já começou a ser atormentado ali pela emparedada da Rua Nova. O próprio Jaime, ao voltar para essa casa, acordava sobressaltado muitas vezes à noite com os barulhos e gemidos abafados de sua filha no andar de baixo da sua casa. Ou em outras situações, ele acordava com a figura magra de sua esposa que morreu louca por causa do ato que ele fez com o amante dela, ou com sua própria filha enrolada no lençol em pé ao lado de sua cama. Embora haja dúvidas sobre a veracidade dessa história, outras pessoas já relataram que mesmo que essa Rua Nova tenha mudado os números, então não dá para saber exatamente qual é o local onde tudo isso aconteceu, existe sim um sobrado onde tem arrastar de móveis e gemidos atormentados de Clotilde a emparedado da Rua Nova. Sendo possível ver inclusive a figura dela em um vulto branco por esse sobrado. Nossa, eu arrepiei inteira contando essa história. Que tristeza de lenda! Você já tinha ouvido falar dessa história? Ou tem alguma lenda parecida na sua cidade? Conta aqui para mim nos comentários. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. E se você tem alguma sugestão, alguma lenda, alguma creepypasta, alguma thread, alguma história folclórica, algo da sua cidade, me envia aqui por e-mail, canal darkacademy arroba gmail.com ou você pode me enviar no direct do Instagram, arroba canal darkacademy. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho